Só de falar em TCC, muita gente já tem calafrios, né? Mas calma que hoje nós vamos te ajudar a escolher o seu tema e mostrar que o trabalho de conclusão de curso não é esse fantasma que muitos acreditam. O trabalho de conclusão de curso pode ser obrigatório em alguns programas de graduação. Em outros, ele pode fazer parte de alguma disciplina como uma forma de fechamento de nota. No entanto, a maioria das pessoas tem que fazer o TCC. E só de pensar nisso já dá aquele nervosismo, aquele medo. Mas calma, respira e bora lá! O TCC mais frequente é a monografia. É um trabalho escrito pelo estudante ao final do curso. Nele, você evidencia o entendimento e o conhecimento sobre um assunto específico da sua área. A monografia é um trabalho de pesquisa que requer análise aprofundada. Argumentação e apresentação dos resultados de forma organizada. Mas dependendo do seu curso, você não precisa necessariamente fazer uma monografia. Muitos cursos permitem ao aluno fazer um trabalho mais prático. E isso irá depender muito do curso que você está fazendo. Vou trazer um exemplo pra você. No curso de jornalismo, é possível entregar um documentário como trabalho de conclusão. Mas além desse trabalho prático, é necessário entregar também um relatório de como foi o processo de realização desse documentário. Legal, né? Por isso, antes de começar uma graduação, é importante que você conheça o trajeto do seu curso e as exigências necessárias para a sua formação. A partir daí, você vai ter um entendimento se de fato o que está sendo proposto condiz com o que você quer. E se você tiver alguma dúvida, procure a sua coordenação para que você esteja bem informado e anteceda as suas coisas direitinho para que não seja pego no final. O trabalho de conclusão de curso é extremamente importante, visto que é ele que vai fechar de maneira gloriosa todo o seu trajeto durante a graduação. Por isso, é importante você se destacar e principalmente se dedicar a ele. Na hora de traçar esse objetivo, você precisa definir bem qual área você vai estudar. Afinal de contas, é ela que vai seguir essa trajetória toda com você. Pense nas especializações que você pode seguir e que área você quer se especializar. Esse vai ser o diferencial da sua trajetória acadêmica. Mas e aí? Você já pensou no tema do seu TCC? Um bom começo é você prestar atenção na trajetória do seu curso, observar as disciplinas ofertadas e ver qual é a área que você tem mais afinidade dentro desse curso. É por aí mesmo que começa, viu? Preste atenção na trajetória da sua graduação. Pesquise sobre a sua área. Se você está pensando no TCC, é porque você quer se formar. Então, para você entrar no mercado de trabalho, é importante você entender bem a sua área. E apresentar um trabalho que pode ser o start da sua profissão ou uma vitrine para o mercado de trabalho é uma boa ideia, não é mesmo? Já considerou esses pontos? Chegou o momento de definir o tema. Inicie refletindo sobre o que você realmente gosta. Pensou? Agora identifique o que é relevante e atual. Mantenha o foco no que deseja abordar e construa seu tema a partir disso. Pronto! Avalie agora a viabilidade desse tema. Será possível desenvolver o TCC da maneira que você planejou? Considere o tempo necessário para concluir o seu trabalho. E evite deixar tudo para a última hora, ok? E não esqueça de escolher bem o seu orientador. É ele que vai te orientar e guiar durante todo o processo de produção do seu TCC. Te dando suporte acadêmico, auxiliando na escolha do tema, na pesquisa bibliográfica, na estruturação do seu texto e na revisão final. E aí, bora fazer o TCC? Diz aqui nos comentários para a gente qual foi o tema que você escolheu.